Bem-vindos a Tutorial Scopes. Você conhece o Scopes? É o identificador atribuído automaticamente ao autor que publicou dois ou mais artigos em revistas indexadas pelo Scopes. Na Univale, estamos iniciando um movimento para que todos os pesquisadores da instituição tenham seu Scopes. E procurem utilizar essa plataforma para conferir maior visibilidade internacional às suas atividades de pesquisa. Para isso, gostaríamos de orientá-lo a se registrar na Scopes e, ao seu tempo, realizar a alimentação de dados. E para começar a criar seu registro, o primeiro passo é acessar o site www.scopes.com. Ao entrar no site, no lado superior direito encontrará Criar Conta. Insira seu e-mail institucional, o arroba univale ou edu.univale, no lugar delimitado pelo site e aperte em Faça Login por meio da sua instituição. No lugar delimitado, coloque Univale e encontre Univale Universidade do Vale de Itajaí. Clicando em Acesso pelo Univale Universidade do Vale de Itajaí, você será direcionado à página CAF, Comunidade Acadêmica Federada. Coloque seu login, código de pessoa da Univale e senha da sua intranet e clique em Login. Ao entrar na página Welcome Back, seu e-mail estará preenchido. Clique em Entrar ou Registrar. Na próxima tela, complete seu nome e sobrenome e clique em Registrar. Você receberá uma mensagem de bem-vindo e terá assim finalizado seu cadastro.